Estamos começando agora a coluna Giro Business. Na minha companhia, o CEO da Human Clinic, Gilberto Mesquita. Mesquita, bem-vindo ao Giro Business, dá nosso propósito, levar conhecimento às pessoas, esse é o propósito fim do programa, e na sua companhia sobre o setor de estética e de saúde. E falando de estética e saúde, a gente pode afirmar que existe uma relação direta entre o setor e o bem-estar e a prevenção das pessoas, se existe, como isso é medido, como é mensurado, Gilberto? Sérgio, eu acredito que sim, eu acredito que sim. Vamos falar um pouco do Botox, da toxina botolínica. O Botox hoje, eu uso, eu aplico, eu faço a aplicação da toxina, me sinto muito bem quando eu estou com a toxina, porque eu não me sinto, eu me olho no espelho e não me vejo cansado. E eu acho que se a nossa vida é muito corrida, a gente trabalha 16, 18 horas por dia, a gente tem que estar sempre muito bem conosco, mas não adianta estar só bem numa academia que você se sente bem no interior, mas você precisa do exterior, de você estar ali escovando seus dentes e olhar e falar, gente, eu estou muito bem. Agora, mensurado, eu acho que mensurado não, não temos essa mensuração, mas eu trago para você que é um mercado que cresce todos os anos acima de 20%. Então, acho que isso já diz tudo. A toxina hoje é o mais usado, hoje não, já há alguns anos, desde quando lançamos na década de 90, a primeira toxina foi o Botox mesmo, o original, depois vieram alguns parecidos, mas de lá para cá só aumenta, só cresce, sempre acima de 20%. Então, tem uma certa dependência. Gilberto, a gente pode afirmar que o crescimento da indústria vem se dando, além da demanda natural, pelo envelhecimento médio da população, pelo aumento do envelhecimento médio da população? Sim, acredito que são os dois pontos, um é o envelhecimento médio da população realmente que se estendeu e o outro ponto é que as pessoas também mais jovens já estão começando a procurar um tratamento de qualidade para a pele, por exemplo, como um laser, uma toxina butolínica, hoje nós temos toxinas que não tem cadeia proteica, então não cria aquele vício que algumas outras toxinas causam, então você pode começar a utilizá-la com 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade. Bacana, Gilberto. Bom, esses são os bastidores da indústria estética no Brasil, relatado pelo CEO da Roman Clinic, Gilberto Mesquita, que é o meu entrevistado durante toda a semana aqui na coluna Giro Business.